Estou indo aqui fazer uma manutenção Não sei o que está acontecendo com essa segunda da minha moto Arrume pra caramba de entrar, não sei se já está na hora de trocar a embreagem Não sei Não tenho ainda que fazer uma manutenção Pra quem não sabe É bom estar sempre falando Eu trabalho com sistema de segurança Também nas minhas folgas Nas minhas horas vagas Sistema de segurança CFTV, que no caso é câmera Portão eletrônico Central de alarme Fechadura Porteiro eletrônico Videoporteiro Quem é seguidor e está vendo aí Eu sei que tem muita gente que mora longe Quiser trocar uma ideia Chama no Instagram E é tipo uma informação Uma dica Caso você for estar lá na sua casa Na sua residência No seu local de trabalho Você não tomar uma volta Tem muita gente aí que Que é pilantra, né Infelizmente o linguajé é esse mesmo Vê que a pessoa é leigo no assunto E quer dar a volta na pessoa Então só Chama lá Fala Pô, Santos Estou querendo estar lá aqui em casa Chamei o cara O cara me cobrou isso Quer colocar isso 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 É preciso mesmo O valor é esse mesmo Entendeu? A gente troca uma ideia aí Na medida do possível Que der pra eu Tirar as dúvidas Ensinar Explicar Tamo aí Tamo junto Somos uma família Amizade Amizade é tudo Eu vou aqui em cima E depois o outro serviço Que eu tenho que ver aqui Daqui é um pouco Brabeira Então é um serviço Que a gente vai fazendo A gente tem que ir aprendendo Não O Brasil é assim Às vezes a pessoa Eu falo isso Às vezes a pessoa Ah Lá pros Estados Unidos Pra trás Dois, três, quatro, cinco Empregos Não No Brasil dá também Dá pra conciliar também Sabe Dá pra conciliar as coisas sim Cheguei Concluído Ganhei mais um cliente Caso mais dois Que o vizinho da frente também Quer fazer uns serviços Me viu fazendo Ela já passou Já falou com ele Falou Trabalha com câmera O cara Opa Queria botar no celular Que a esposa dele já tinha no celular Expliquei pra ele Gostou da honestidade Já Já quer colocar no No lugar que ele Depósito de bebida que ele tem E é isso aí pessoal É isso aí pessoal Que eu falo Honestidade sempre Graças a Deus Vamos que vamos Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Minha outra cliente aqui Que tá com Ela que tá com problema Aqui no Interfone Não torneis mal por mal Mas vence o mal Com o bem Não torneis mal por mal O que é isso?